Eu quero finalizar o programa, mandar um abraço especial para o FK, muito obrigado FK pelo apoio que você tem dado a gente, muito obrigado ao Mão de Onça, muito obrigado, quero também mandar um abraço especial ao Dr. Luciano de Lauro de Freitas, muito obrigado pelo apoio, pela colaboração do programa de Santos News e também as pessoas que estão colaborando com o programa de Santos News, tá bom? Então faça o seu Pix, ajude a gente, tá passando aqui o número, né, do Pix, muito obrigado e também ao nosso operador de câmera, ao nosso irmão, ao nosso, né, irmão, podemos não ser irmão de sangue, né, nós somos irmãos de verdade, João, muito obrigado, Deus abençoe, sucesso, até o próximo programa, tchau, obrigado! Onde eu chego, eu trago dever para fazer, aí eu digo, negra, eles me ensinam a fazer meu dever, que vocês sabem, eu não sei, ainda o dever, aí é nome de pessoa, nome de animais, nome de árvores, aí eu peço os meninos para fazer, eles me ensinam a fazer, tem os meninos que me ensinam a fazer, né, meu dever da noite, lá, aí eles ensinam, eu digo assim, isso é que é, né, negra, eu já com 55 anos e estou aprendendo a ler? Obrigado!